Eita, emoção, bom dia aí pra nós, bom dia a todo mundo, partiu Lagarto Sergipe, olha o prédio Motinho mora ali Que Deus me acompanhe, me dê uma boa viagem, livre de todos os maus, amém Saindo aqui de Santos, a 6, era pra sair no máximo 6, já são 6 e 10 Saindo de Santos, São Paulo, pra Lagarto Sergipe, são 2.250 km, dois dias de viagem Peguei uma na costa aqui, vou pegar imigrante lá na frente, pegar pro São Vicente, imigrante Subi pra São Paulo, Dutra, depois Fernão Dias Hoje é domingão, dia... dia 6 do 5 de 2018 Pega por aqui É isso aí galera, pegar aqui a imigrante, destina São Paulo Saímos ali da linha Malera, São Vicente Agora é só pista, o dia inteiro se Deus quiser, hoje é amanhã Olha aqui, direita, tenta Se inscreva com ele, até a próxima Então é isso ai rapaziada, teve um pequeno atraso ali, o GPS não estava muito legal não, sem achar, não tinha usado ele ainda, não estava achando a rota correta, mas tive que pôr o celular, estou aqui agora na Imigrantes, na altura de Salvenado do Campo, aqui é a nossa pistona que a gente faz do rolê noturno do Alonso, era. Dar uma esticadinha agora nessa reta, porque perdi um tempão ali atras, tive que fazer um retorno voltando, o GPS estava jogando por outro caminho, diferente do que eu tinha calculado para ir. É, se o áudio está muito bom, muito barulho de venda. Então é isso ai, chega lá em São Paulo e eu volto Isso ai pessoal, continuando ai, estamos em São Paulo Olha os radares Fica só de olho no GPS que São Paulo é uma loucura Vamos pegar a Dutra, agora são 7h40 Eu passei uma vez aqui com o pessoal do grupo de moto, mas tem um tempinho Sem o GPS eu nem consigo O GPS do celular ta 100%, agora o aparelho mesmo ta uma bosta E aí E aí E aí E aí E aí E aí São Paulo é embaçado São Paulo é E a superfície A superfície E a superfície É a superfície A superfície Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Jair do Coyote, posto do Motovrog, tô chegando na Dutra. A Renilce aí, que foi pro Norte da Vem, uma espaçada de carro, se perdeu em São Paulo, na Rodonel. Vou gravar aqui o caminho pra ele não se perder mais. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O vídeo tá ficando meio grande, mas quero gravar essa parte. Aqui do acesso a Dutra e da Dutra pra Fernando Dias. É, pegamos a Dutra, né? E aí, ó. 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 Fernão Dias Olha a placa aí Só Pegar a direita Deixar a Dutra Pegar na Fernão Dias Agora Você pega Na esquerda Se for pra lá Pega pra São Paulo Volta pra São Paulo A Dutra por cima Tô na Fernão Dias Agora é só pista Pista É isso aí galera Valeu, valeu Tamo junto Até mais Daqui a pouco Isso aí rapaziada É Tá com A primeira parada Que eu dei ali no posto Pra abastecer a motoca Tá com 225 km de rodada Ela pediu reserva Aí o primeiro posto Que eu encontrei Já parei Sei lá quando vai ser O próximo Aí Não tinha aditivado Tinha que pôr comum Mesmo O sol Tá aparecendo Mas tá friozinho Tô com as luvas Mas mesmo assim As mãos tá geladas Pra caramba Acho que Próxima cidade É Camanducaia Não sei se é no estado De São Paulo ainda Ou já é Minas Então é isso aí Tamo aqui na Fernão Dias 381 Sentido Minas Gerais Isso aí pessoal Bom Tamo de volta É isso aí Mais um pedágio Aqui na Fernão Dias Acho que é o quarto Já Todos baratinho Acho que é 1 e 15 É isso 1 e 15 Quarto pedágio Se preparando Tirando a luva Deixando as moedas Separadas Rodamos até agora Deixa eu ver Tá fazendo em média 13,8 Quase 14 Então apertei a mão Fizemos 369 km Fechando os 400 Então é isso aí Bom dia Qual o valor Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL A moeda caiu, mas ela foi que pega Então se pega, deixa lá A luva é embaçada na hora do pedágio Tá tirando toda hora Já é o quarto pedágio Olha eu sozinho que tava frio Deixa eu fechar aqui É, abasteci uma vez até agora Na segunda vez agora dá uma paradinha mais Pra com mais tempo pra descansar Comer alguma coisa Hoje tá de boa aqui A rodovia, o movimento tá pouco Domingo Então é isso aí Falou, volta já Isso aí pessoal Dei uma paradinha aqui pra abastecer a motoca É, abasteci também o estômago Fui ao banheiro, lavei o rosto Agora eu tô pronto pra mais Uns 200 300km Acho que falta um 200 lá pra Belo Horizonte Só vou parar lá agora pra abastecer Deixa eu ver quantos km já rodamos Uns Uns 450 Falta mais ou menos uns Uns 200 pra Belo Horizonte Caramba A gasolina tá muito cara aqui 479 A gasolina comum Coloquei ontem em Santos Aditivada por esse preço Limpei também a viseira Tava cheio de Besouros Sei lá Mosquitos Agora tem uma melhorada boa Tomei um Guaraviton também Agora a meta é PH Chegando lá Já eu dei os 650km Tô fazendo o cálculo de dormir em Teófilo Antônio Não sei se eu vou conseguir Dá 1150km Mais ou menos Mas é isso aí Minas Gerais Do lugar pra ter montanha Aproveitar Mandando salve aí Pros parceiros que tem uma força O Zezinho O Luizinho Camargo Do canal Alegria em Duas Rodas Me deu umas dicas boas aí De viagem Quem Pretende viajar de moto De moto De moto de carro Pro Nordeste Acessar lá O canal Do parceiro Alegria Em Duas Rodas É também o Rodas do Nordeste Rodas do Nordeste Rodas do Nordeste Um dos canais Que eu mais Assisti Ficar por dentro Ou pegar uma experiência melhor Mas de pegar a estrada Então é isso aí galera Mais na frente Eu continuo o vídeo aí Tamo junto Tô de volta Estamos aqui agora Em Belo Horizonte Nós estamos próximo Do centro De VH Deixa eu ver quantos quilômetros Já rodamos Vai fechando 700km Aí teve um retorno Que eu peguei errado Logo lá Antes de chegar a São Paulo Na M Grandes Mais ou menos 650km Já rodei Agora são 1h26 da tarde 13h26 Minutos Coca-Cola Agora é Ipatinga Pois Guardando Valadares Eu peguei a 116 Quero ver se eu durmo Em Teofilo Antônio Deve que faltar quase De 500km Pra lá O tempo Tá ficando meio estranho Pra ser que vai chover Sei lá As nuvens Se for Vou ter que ir por A parte de Em cima da capa De 500km Quem vai até a Eita, estamos aqui na BR-262 Eita, sai da 8-1 um pedaço para cortar o caminho, pega essa BR-262 Parei ali para fazer um lanche, quase como um almoço Eu não vou almoçar aqui, quando eu como muito dá um sono, aquela moleza Fiz um lanche reforçado Estou continuando aqui Falta 250km, acho que é isso 255km para o governador Valadares Pegar 116km Eu vou ver se eu durmo lá ou consigo ir mais e durmo em Até o Fulantone, as pistas aqui não ajudam Ali está cheia de curva, está em reforma Buraco e tudo Na volta eu estou querendo voltar lá pela 116km e pegar Dutra em São Paulo Ah, pegar Dutra no Rio para São Paulo Lá em volta redonda No estado do Rio Só desci daqui, está bem economizado com a gasolina da poxa Não saiu nenhum pontinho ainda, já rodei quase 100km O contrário lá na duplicada da 381 que estava bebendo pra caramba Acho que também andava, adiantava a viagem bem mais Esses caminhão que é embaçado, não dá pra passar, os carros não conseguem passar Faixa dupla aí fica tudo atrás, para o trânsito Aqui é entre É entre Belo Horizonte e Governo do Valadares Esse trecho que eu estou perto de empatinga Então é isso aí galera Olha A câmera deve estar com a bateria fraca já Não troquei ainda, tem uma reserva Eu dei inteiro usando essa Só que eu desligo né, senão já tinha acabado É isso aí Valeu, valeu Valeu, valeu Um dia da tarde Deixa eu ver quanto eu rodei no total 912 Umas cinco e meia Estou fechando um mil km Se Deus quiser eu acho Acho que a próxima agora Já é Acho que passa um lugar chamado Periquito Depois é O Governador do Valadares Tem que aproveitar as retinhas e dar uma esticada Até porque Minas Gerais tem muita curva Aí não adianta não a viagem A melhor parte mesmo só foi na Fernandias São Paulo até Belo Horizonte Muitos ventos Muitos ventos Tá dando nem pra ouvir né Minha voz Olha o Nissan Tida ali vai a milhão Ó, vai 135 e não pego Vai no 150 mais ou menos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tanto é que Tá dando trânsito Trânsito sem aque Isso ai, chegando a 116 eu pego mais um pedaço, peguei um pedaço da, não recomendo a ninguém vim, por essa que eu vim de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pra sair da 116, não recomendo que a 381 é boa, mas você pega um pedaço da outra, 242 eu acho, 162 pega talvez um pedaço que é muito ruim, é ai que atrasa a viagem, pista ruim, ta em reforma, em deserto, não tem nem põe de gasolina, só que eu tava com o tanque cheio, mas isso ai, falta aqui, ta marcando 116 km do Governador Valadares, valeu, valeu, até mais. Só corrigindo o negócio ai pessoal, eu passei uma cidadezinha ali, falei que era Ipatinga, Ipatinga aqui, cidade grande, até né, lá eu nem sei que cidade era, agora sim estamos em Ipatinga, os radares, da frente Céu Zé, e essa parte aqui de Ipatinga fica duplicada, é mó só indo, acho que mais na frente junta de novo, o cara andando só pelo encostamento, pra tomar, atrasado, é isso ai rapaz, volto já, isso ai pessoal, chegando na BR116, pegando o retorno aqui pra pegar 116, olha a hora, vai dar, vai dar 18 horas, é isso ai, tamo na BR116, destino a Teófilo Antônio, andamos, deixa eu ver, 1.040 km rodamos até agora, chegamos em Governador Valadares, pra pegar 116, 1.040 km rodamos até agora, chegamos em Governador Valadares, pra pegar 116, 1.040 km rodamos até agora, no sentido Teófilo Antônio, falta 133 km pra Teófilo Antônio, né, qualquer coisa, achar, achar uma pousada antes eu dou, ai no máximo que eu vou é até lá, sei lá né, mas só achar uma pousada, da hora antes, eu fico que já tô cansadão, 6 horas, escureceu, falando disso apareceu um aqui, só que é o hotel, rodar mais um pouco, escureceu, tem que parar, a noite é embaçada, ainda tô com a viseira, viseira escura, nem troquei, ó, o hotel tá aqui na mochila, mas demora um pouco trocar, vamos seguindo o destino até o Filião Antônio, já abasteci, o tanque tá cheio, é isso aí, boa noite rapaziada, cara de cansada, o quarto tem aí que ó, vou passar a noite, aqui entre Guernando Valadares e Teófilo Antônio, tava fazendo, vamos dormir em Teófilo Antônio, falta 100 km, tava bem cansado, já era mais de 6, tava escuro, aí, resolvi parar aqui, dormi aqui, amanhã segui logo cedo, falta mais ou menos uns, até chegar o destino, lagarto exigido, é isso aí, é uma bagunça aí, já passei todo sujo, cara, vou pegar muito besouro, bom dia rapaziada, olha isso aí que linda, segundo dia, segundo dia de viagem, parei pra dormir ontem, uma cidadezinha antes de Teófilo Antônio, faltava 100 km pra Teófilo Antônio, tava bem cansado, já era escurecido, mas é isso aí, eu já acordei 5 horas, saí, saí umas 5 e 20, agora são 7 e 15, já rodei quase 200 km, falta 970 km pra alagar, é chão, é chão, é brinquedo não, Alô Jair do Coyote, bem que você comentou, fica 116, adianta mais a viagem, e caminhão tá tendo um pouco, não sei se eu fiquei tá cedo, eu tô, eu tô usando a touca, né, não sei se o áudio tá bom, fica meio preso, mas é isso aí, Minas Gerais, não peguei chuva ainda, graças a Deus, o tempo tá bom, se for assim até o destino, tava maravilha, agora me deu passage ali, agora me deu passage ali, estamos chegando em Padre Paraíso, caraca que paisagem linda, não sei se, deve tá todo sujo, a biseira tá cheia de besouro, bem assim deve tá a câmera, dá uma limpada, foda, e aí e aí e aí e aí ela tem força tem toque pra ultravassar de rápida, aí Renilson, aí o caminho aí que você fez mês passado eu fazendo, Sem matar a saudade Isso aí galera Vai na frente Isso aí pessoal, estamos aqui na ponte de visa Bahia e Sergipe, acho que é isso Acabamos de passar Itaubi Esse caminhão vai ser igual na minha frente E aí E aí E aí E aí Itaubi, terra da manga, falei que tinha acabado, mas não acabou ainda não, ainda estávamos passando Itaubi, estamos no estado de Minas ainda corrigindo, porque é tanta cidade aqui, ta faltando 900km, terra destino, lagarto, ta arraba-se as lombada, parece que uma moto alta pulava tudinho, olha os radares Itaubi, terra da manga Estamos na Bahia hein? Os caminhão ai, coroa ta com pressa, calma tio Entramos no estado da Bahia agora, falta 777km Adiós Tá bom Adiós 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 Agora é só reta, a borra está dando estigada para adiantar. Agora é só reta, a borra está dando estigada para a borra. Acho que roda aqui uns 300km a 400km, não entrou no estado de CX. É isso aí pessoal, estamos em vitória da conquista. A 116 passa bem dentro de vitória. Ae Luizinho, estou passando aqui na sua cidade, Luizinho do canal Alegria em duas rodas. O áudio está meio abafado porque eu estou com uma touca aqui, mas deve estar pegando. Então é isso aí, falta 674. Até chegar no destino, se Deus quiser. Agora são 10h24. Acho que é umas 4 da tarde eu estou chegando. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais alegria. Tchau. Pronto. Tchau todos. Deus abençoe, vai com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, galera. Estamos em Feira de Santana. Ligue a câmera aqui para gravar um pouco para vocês e falar que viajar de moto não é só... O pessoal pensa em viajar de moto e imagina essa coisa boa, não é não? Parece tudo no caminho. Tive um imprevisto, mas graças a Deus não foi nada demais. E ali, depois veio chuva. E é isso aí. Então, vamos pegar 101 ali agora que vai destinar Aracaju. Agora são 3 e 11. De ontem para hoje eu já rodei. Deixa eu ver quantos... Caramba, tá fechando 2.000. 1.990 km, faltam 250, 270 lá para casa. É isso aí, falou gravar mais um pouco na frente. Aproveitar, tá chegando ali no lugar que pega 101 e deixa gravando. Para quem nunca passou aqui, já ajuda. A pista ali chegando em Feira de Santana. Caramba, caramba, quanto buraco. Tá em reforma. É isso aí, pessoal. Passando agora em Alagoinhas, terra de que o selo de Aselma. Minha irmã também mora aqui, os primos. Tem um monte de indústria, a Heineken ali, acho que tem a nova skin, e tem o radar aqui também. Eita... Falta... Cento e... Cento e... Noventa e um. Acho que é isso. Cento e noventa e cinco. Cento e noventa e cinco km. Estamos aqui na BR-101. Que liga Salvador, Aracaju, Brasil inteiro quase, no litoral. Saco cheio de radar. Aquele só vai tirar foto da minha mão. Olha só aparecendo de novo. Graças a Deus foi boa viagem, só peguei chuva chegando em Feira de Santana. Coloquei a cava aqui, mas chuva passou. Se querer parar pra tirar agora, vou assim. O calor da poxa. E aí... 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 Gravei um monte de pedaço do vídeo, quando for juntar tudo, acho que vai dar quase duas horas. Ó... E... Então... Agora são... 03h53. Acho que já for uma... Seis horas, vou chegar em casa. Vamos lá. É isso aí pessoal, tá uma instância, vim pela 101 aqui, é longe pra caramba, achei que era mais perto do que lá pro Olindino, tu vê as barreiras. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Opa! É isso aí pessoal, falou, até o próximo!